Ele já lançou a TV 23, o Batatinha Frita, 1, 2, 3, hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez, o Batatinha Frita, 1, 2, 3, hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez. O Batatinha Frita, 1, 2, 3, hoje o Roger Guedes meteu gol outra vez, o Roger Guedes que por sinal chupa, chupa todos vocês do Palmeiras, chupa pouco.